Seleção Olímpica Brasileira de Judô faz treino em São Paulo antes da viagem para Paris. Medalhistas olímpicos como Rafael Baby e Rafaela Silva se preparam com confiança, sob comando da nova técnica da equipe Saramenezes, ouro em Londres nas Olimpíadas de 2012. Judô é o esporte que mais deu medalhas ao Brasil, 24 ao todo, com 4 de ouro, 3 de prata e 17 de bronze. Giannis Tanistia acompanhou a preparação final dos judocas brasileiros em solo no nosso país, antes do embarque à capital da França. Falta um mês para as Olimpíadas de Paris. A Seleção Olímpica Brasileira de Judô faz seus últimos treinos em solo brasileiro e embarca para a França dia 18 de julho. Estou na reta final, faltando praticamente um meizinho aí. É o momento de sofrer um pouco, né? Resistência de força, sim, a gente fazendo treinos aí que deixa bastante exausto, mas ao mesmo tempo eu sei que a gente está acumulando energia ali para chegar bem na Olimpíada, então estou feliz de estar nesse momento, indo para a minha quarta Olimpíada. Eu sou uma atleta que eu sou muito competitiva, então independente se é uma Copa do Mundo, um grande lã, um mundial, uma Olimpíada, eu me entrego da mesma intensidade, mas com certeza uma Olimpíada é especial. Tem que tentar buscar o nosso melhor possível, estar em melhor qualidade mental, física, emocional, porque a Olimpíada é um campeonato diferente de tudo, então a parte emocional eu acho que pega bastante. É uma questão de bastante equilíbrio, assim, você pensando em regular a sua alimentação, o treino, a parte mental, seu descanso. Acho que esses anos de experiência todos aí me ajudam um pouco nessa balança para poder chegar bem lá. Muito boa, né? Eu estou nessa expectativa da convocação desde o Mundial. E eu só ia conseguir confirmar agora, depois desse final de semana, que teve o Open de Lima. Então eu estava treinando, já desde o Mundial, como se fosse para a Olimpíada, independente do resultado. Então agora com a confirmação eu fico muito feliz. Minha expectativa para as Olimpíadas, com certeza, é medalha. Expectativa boa, assim, o resultado, pensar na medalha, eu acho que traz bastante pressão, mas eu penso muito em conseguir fazer uma boa performance lá, conseguir chegar bem, bem treinado, que aí eu acho que eu consigo brigar por resultado. Com certeza eu estou pensando um dia de cada vez, né? A preparação está sendo muito intensa, mas eu estou muito satisfeita de estar conseguindo colocar em prática o que eu venho estudando no meu treino técnico. Então eu acredito que eu estou me esforçando aí o máximo para voltar com uma medalha de Paris 2024. Acredito no time no geral, toda masculina e feminina como está indo. Nós, tecnicamente, somos muito fortes, o judô brasileiro. Então eu acredito muito neles. Qual vai ser o diferencial? Como cada um vai lidar dentro daquele quadrado? Janice Tanícia, para a Rede Vida de Televisão.